Ligo para um amigo, pergunto se ele está bem E antes de esmanjar, repito, se ele também tem Vai pagar, fiar, os meus beijos de alto valor Ou vai ficar na nua esperando a lombra passar Só se enverra quem espera, agora sou quem dá o lance Com os dados na minha mão, pior que uma avalanche Tem gente que vive com medo de arriscar Passando a vida em pé, esperando a morte chegar E agora eu vou gritar bem alto, claro e emoção Só pro Uruguai, lá pode fumar maconha Um banque, um banque solitario Só um banque, um banque solitario